Let's go! Ufu! O ufu é meu! Oi, amigos! Olá! A Nen se ligou nos convidando pra sair com ela! Mas é que eu já combinei com o Pando e com a Cat! Oh-oh! Essa situação deixa o ufu muito incomodado! Peraí! Pra você! Estou ocupado! Isso vai te ajudar! Sim! Que legal! Uau! O robô parece mesmo com o ufu! Ah! Aham! Tadá! Uau! Uau! O ufu! Ufu! Olá! Na verdade, o ufu queria usar o robô pra brincar com a Lucy! Assim, ele poderia brincar com a Cat e com o Pando! Eu sou não! Lucy! Eu preciso ir ao banheiro! Tá bom! Ufa! Um pouco elas não descobriram! Aham! Para você! Aham! Ai, não! Ufu! Lucy! Ufo, por que você mentiu pra mim? Desculpa, Lucy. Não quero ver meus amigos tristes. Desculpa, eu fui muito egoísta. Tudo bem, Lucy. Todos precisam de tempo para brincar com seus amigos. Oh, por que os pés de Lucy estão encaixados? Lucy, me desculpe! Oh, não! Oh, oh! Não é o novo robô de brinquedo do Ufo? Você quebrou meu brinquedo novo! Oh, não! E também os brinquedos antigos de Ufo? Não fui eu! Não quero mais brincar com você! E assim, Lucy foi irritada por Wolfo! Acontece que esta foi a razão pela qual Lucy teve os pés encaixados! Enquanto isso, como ele estava usando o fone de ouvidos na sala, o Wolfo ainda não sabia de nada! Lucy e eu fomos para o hospital! Ei, ajuda! O Wolfo estava pensando nos momentos que passou com Lucy! Desculpe por quebrar seus brinquedos hoje! Ah! Ah! Oh! Ah! Mamãe, cadê Lucy? Lucy caiu da cadeira quando pegou a cola para consertar seu brinquedo. Foi minha culpa, ela ter que ficar no hospital. Sinto muito pelo mal-entendido. Oh, não! Mamãe, mamãe! Olha, a casa está tão limpa! O Ofo e Lucy não precisam mais da mamãe! Mamãe, mamãe! Acontece que esse robô ajudou a mamãe a limpar a casa e cozinhar! Papai! Mamãe está muito ocupada hoje. Sim! Então, vamos tirar a foto da próxima vez. Lucy! Ei, crianças! Mamãe Wolf! Uau! Parece muito com a mamãe Wolf! Vocês podem tirar fotos com esse robô. Depois eu edito as fotos. Uhul! Uau! Tcharam! Uau! Aham! Hum! Hã? Hã? Uau! Então o Ofo tem um assistente superlegal! Uau! Agora a casa está tão bonita Mas por que a mamãe Opho ainda não está feliz? Vou ler a história pra vocês Que incrível! A mãe de Opho se tornará desnecessária? Meus filhos não precisam mais de mim Este robô é muito rápido Pode ajudar a mamãe nas tarefas domésticas Vamos comprá-lo pra mamãe, papai Obrigada por se preocuparem comigo Mas cuidar de vocês é minha alegria Legal! Para você! Não! Você não é minha mãe Para! 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 Oh não! O policial vai perder o rastro do ladrão Eu sou a mamãe Opho E eu vou vender flores hoje Vamos lá! Olha! O Opho é vestido como sua mãe O que é isso? Por que não consigo abrir? Para! Para! Me dá logo! Ai! Oh não! Eu vou chamar a polícia Eu vou chamar a professora Sim! O Opho! O Opho! O Opho! Vem pra casa comigo Babãe! Mas a escola ainda não acabou Babãe! Vamos sair cedo Para ir comprar brinquedos Uau! Sim! Mamãe! Mamãe! Deus! Por que a mamãe Opho Está com chifre hoje? Tão suspeito Acontece que este é o ladrão rino disfarçado Me ajuda! Não! O que o Opho deve fazer? Eu encontrei no mato Isso é o dinheiro roubado por ele Eu vejo que ele estava tentando recuperá-lo Professora! Crianças! Quando encontrarem algo estranho Devem entregar a um adulto ou a polícia Sim! Essa não! A roda do carro quebrou! Tá bom! Vamos pegar um ônibus então Essa não! Perdemos o ônibus! Posso brincar com ele? Tá, mas fica pertinho E volta quando o ônibus chegar Sim! Claro! Ovo! É! Essa não! Ovo! Venha! Espera! 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 O ônibus não espera pela gente Não se atrase da próxima vez Entendi Obrigada! Tchau! Tá bom! Por que você não está comendo? Vou comer tudo no ônibus Veja! Você sabe por que não devemos comer no ônibus? Nem todo mundo gosta de cheiro de comida em um local fechado E às vezes o ônibus se mexe muito Vai cair comida no chão Minha nossa! Todos os lugares estão ocupados Oi, seu zebra O ônibus se fosse outra pessoa Você ficaria chateado por eles pegarem seu lugar Desculpa Wolf ou Oro? Sente aqui! Obrigado! Vocês se lembram o que fazer dentro do ônibus? Me deixem jogar com meus amigos! Hora de jogar futebol com meus amigos! Não! Você tem que jogar com a gente! Olha! Oh, não! Dino é tão fofo! Oh, não! Você está preso! Oh, meu Deus! Lucy só quer o ovo pra jogar com ele e com a Dini! Bombo, me ajude! Vai embora! O ovo tem que jogar conosco! Não, 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 não! Lucy, está na hora do seu banho! Jenny, continue assistindo o Wii! Uau, então o ovo foi resgatado! Bem, bem! Acontece que... Quando pedir ajuda de mole... Ah! Onde está o meu fato? Oh! Não acabou! Lucy está muito brava! Uau! E se o UFO não deixar você brincar com seus amigos? Oh, sim! Nancy! Nancy! Lucy! Vai embora! A Lucy é minha! Oh, não! Me desculpe! Vamos jogar juntos! Jenny e a Marionete Especial Brinca com a Lucy! Eu não posso brincar com você agora! Aqui! Ah! A Jenny quer brincar com o UFO! Ah! 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 Ahhh! Ah! 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 Oh! Ah! 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 Ah!ah! Ai, ai, ai! A Jenny é muito sapeca! Ah, não! Lucy, falta alguma coisa! Não sei como! Eu tenho uma ideia! Sim! Uau! Quais ideias Woofoo e Lucy vão ter com o papelão? Uau! É um boneco de papelão que tem exatamente a mesma forma do UFO! A Jenny tá se divertindo! Ah, não! Mas isso é impossível! Eu vou ajudar vocês a fazerem uma nova marionete! Uau! Jenny! Até que enfim posso descansar! Não! Esperem por mim! Esperem por mim! Por que você tá tão cansado? Eu fiquei acordado jogando no celular! Minha nossa! Não é que é verdade? Como você vai acampar com a gente agora? Hã? O UFO acha que isso é uma coisa muito normal! Vamos fazer uma competição de corrida! Você vai perder com certeza! Eu vou vencer! Ora, ora! O que o UFO vai fazer agora? Esse é um clone robô! Uau! Demais! Ele vai voltar a ser robô quando a bateria acabar! Tchau! O UFO vai trapar-se-ar! O UFO vai trapar-se-ar! Uau! Uau! O UFO devia ter devolvido o robô! Hora de ir pra casa! Minha nossa! Pra onde o UFO foi? Eu sou longo! Dormi demais! Tchau! 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 Se esse não é um UFO, então onde ele está? Tô aqui! Desculpa! Eu me escondi e dormi ali! Você podia ter perdido o ônibus! Esperem! Esperem! Lembre de dormir na hora certa! Daí você não fica com sono! Aú! Essa não é sua nave espacial, Lúcio! Hoje o UFO tem um encontro com o alien malvado? Isso é muito melhor que os seus brinquedos! Você pode brincar com isso? Claro! Claro! Eu sou a melhor amiga do alien! Me leva pra dar uma volta! Por favor! Vamos lá, Lucy! Vai! 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 Ai meu Deus! Mas essa é a nave espacial do alien malvado, Lucy! Vai! Vai! Incrível! Será que a Lucy sabe o que está fazendo? Vai! Essa nave é minha! Ah, não! O que será que vai acontecer com a Lucianense agora? Não consigo ver nada! Ei! Devolvam minha nave espacial! Corre! Lucy! Você só pode usar as coisas das outras pessoas com a permissão delas! Desculpa! Eu teria levado vocês pra dar uma volta se tivessem me pedido com educação! Minha mala de casinha de boneca A viagem foi cancelada por causa da chuva! Mas eu preparei tudo! Ah, não! O que o UFO tem que fazer agora? E aí? Que ideia o UFO teve? Lucy! Uau! A casinha de bonecas está dentro da mala? O UFO é muito criativo! Olha! Agora a Lucy pode relaxar dentro da mala dela! Ufa! Traz uma água de coco, por favor! A Lucy está se divertindo mesmo! Bem aqui, UFO! Eu tenho um brinquedo novo! Ai, meu Deus! Será que o UFO esqueceu da Lucy? Ah, não! Não deixe sua irmã brincando na água sozinha! Obrigada, UFO! Essa é a melhor casinha de boneca! Uuuuuh! Uua! Eee! Eee! Uuuuuh! Eee! 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 Obrigado.